A Casa do Carioca, vamos conhecer a Lapa, um dos principais pontos turísticos aqui da cidade maravilhosa. O bairro da Lapa, antes uma praia conhecida como Areias de Espanha, nasceu em volta do seminário e capela construídos em louvor de Nossa Senhora da Lapa do Desterro, em 1751. Daí o nome Bairro da Lapa. E sequencialmente, foram surgindo outras obras de valor arquitetônico e histórico, como a abertura da Rua do Riachuelo, a Rua do Lavradio, em 1770, o passeio público que foi a primeira praça pública da cidade, criado com o Aterro da Lagoa de Boqueirão da Ajuda, em 1783, pelo vice-rei Dom Luís Vasconcelos, o arqueduto carioca chamado de Arcos da Lapa. E com o passar dos anos, outras obras foram surgindo em melhoria da localidade, como a abertura da Avenida Mendiçá. A primeira construção feita no local data de 1751, por iniciativas do padre Ângelo Sequeira Ribeiro do Prado, que levantou um seminário em louvor à Nossa Senhora da Lapa. A igreja veio a ser construída pelos carmelitas, em 1810, junto ao convento que foi destruído por um incêndio. Ocorreram muitas reformas, e o prédio que hoje se vê é bem mais recente. Contudo, guarda algumas relíquias valiosas, como telas cuja autoria é atribuída a João Silva. Do Mestre Valentim, provavelmente são as imagens dos apóstolos, chapeados em prata. Aqui, no centro do Rio de Janeiro, além de bailes, shows e casas de dança, neste local está situado o Monte Santa Tereza, um dos grandes pontos turísticos daqui da cidade maravilhosa. Ainda a gente me pergunta quem eu sou. Oiêêê! Eu sou da Bahia, e ando no bondinho de Santa Tereza. A história do bondinho, se deu em 1896, quando a Companhia Cario Carioca inaugurou dois projetos que moldaram o sistema de bondes no Rio. A eletrificação das linhas e a ligação dos morros de Santa Tereza ao antigo morro de Santo Antônio, com passagem pelos arcos da Lapa, que antes serviam como arquedutos. Em 1963, a companhia entregou os serviços à administração do então Estado da Guanabara, na ocasião governado por Carlos Lacerda, que propôs extinguir o serviço de bondes e demolir os arcos da Lapa. O sistema de bondes do rio seria extinto em 1964, mas foi protegido e permanece em operação até os dias de hoje. Além de uma longa história, traz todo esse carrego enérgico que o rio traz de construção, de antiguidade, misturado ao novo, e o bondinho, ele mescla tudo isso. O arqueduto da Carioca foi construído à base de granito brasileiro e argamassa de cal, areia e óleo de baleia. Em 1872, sua feição original foi alterada quando um pegão central foi retirado. Em 1896, o arqueduto perdeu a sua função primeira, tornando-se via de acesso ao bairro de Santa Tereza, através de uma linha de bondes, a tração elétrica, que sairia da estação no Largo da Carioca. A partir de então, os bondinhos passaram a trafegar sobre os arcos. Nesta época, foi acrescentado um parapeito de alvenaria com pequenos arcos ojivais. Em 1948, dois arcos inferiores foram substituídos por um arco duplo. A Lapa ficou famosa nas décadas de 20 e 30 por seus cabarés, clubes de jogo, restaurantes, botequins e hospedarias. Tanto que, com o passar do tempo, deixou de ser um lugar de moradia para se tornar um espaço exclusivamente boêmio. Tradicional reduto da malandragem carioca, a região começou a declinar em 1940, devido à repressão do Estado Novo, às atividades ilícitas e concorrência com a agitada vida noturna de Copacabana. Todo mundo se reúne aqui, informalmente, na sexta, no sábado à noite, para ir na batalha, para na rua, canta, a galera ouve, vê quem é bom, quem não é, faz as parcerias. O bairro é um bairro transitório. Entretanto, a Lapa nunca deixou de ter seu público cativo e, no início da década de 1950, apesar do processo de decadência que vinha sofrendo, a Lapa já era um dos principais pontos de referência da vida noturna da cidade. A Lapa está voltando a ser a Lapa, a Lapa confirmando a tradição, a Lapa é o ponto maior do mapa do Distrito Federal, salga a Lapa. Saudade, torrente de paixão, emoção diferente. Uma emoção diferente que a gente sente quando, lembra da Lapa, viu? Aquela zona boêmia ali do Rio de Janeiro, que a gente sente muita saudade porque era o lugar que a gente se divertia, cantava, brincava. A malandragem era uma malandragem sadia, porque era o malandro mesmo, a essência do malandro, que não assaltava, mas só brincava, passava o dia todo vagabundando mesmo, tocando violão. Aqui é Matheus Portugal mostrando um pouquinho sobre a cidade maravilhosa, Lapa, Rio de Janeiro, Brasil para o mundo. E o caminho que anda, o mar te espera, não corras assim. Eu sou o mar que espera, alguém que não come pra mim. As comemorações do centenário da morte do coronel Serafim de Búrcio aconteceu aqui na cidade de Manhoaçu, onde ele residiu. Queria transformar a cidade em um país. É isso mesmo, ver a sua moeda própria. Um vilão ou um herói? Para mim, herói. Claro, a história é contraditória, sim. Se olharmos pelo lado empreendedor, Serafim de Búrcio foi um grande empreendedor. E nós temos muito que celebrar e comemorar esse centenário de sua morte. Quando a gente olha pelo olhar político, claro que há divergências. No mundo da política é sempre assim. É sempre assim. Há divergências e é uma questão de praxe, é até normal. Ele foi um dos precursores dessa cidade que hoje se agiganta, cresce. Eu costumo dizer que é uma cidade que não para de crescer. E aí ele veio exatamente como cobrador de impostos. Ele foi tropeiro. Enfim, um cara de multifaces, vamos chamar assim. Então, mas ele ganhou a simpatia das pessoas, sobretudo do mundo da política, chegando realmente a ser muito bem votado. Porém, houve contradições nisso aí que a história talvez ainda não tenha explicado isso tão bem. Na época, o agente administrativo era uma figura que acumulava a função de presidente da Câmara e de prefeito. Então, só em 1930 veio a figura do prefeito. Então, o agente administrativo era uma pessoa escolhida entre a sua idoneidade, a sua história na região, como uma personalidade projetada de muita responsabilidade. E isso iniciou com Joaquim Gonçalves Dutra. Logo depois, agentes administrativos, a figura, entre aspas, dos prefeitos. E o Serafim Tibuço não está fora disso. Ele foi muito importante durante um período da nossa história. O Serafim Tibuço nasceu em 1851, falecendo em 1919. Grande vulto da história de Manhoaçu. Será lembrado para sempre. E poderá virar até filme, né? É, quem sabe, já há esse estudo, esse olhar, de fato, e dá realmente, acredito, que um grande filme, uma grande história que a gente precisa contar e recontar para os nossos filhos, netos e futuras gerações. Estamos na cidade de Manhumirim, local onde o Padre Júlio Maria iniciou a congregação dos missionários sacramentinos de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Ele nasceu na Europa, né? Nasceu na Bélgica. Ele foi missionário na África durante seis anos. Então, a documentação civil, a documentação religiosa, as cartas que ele escreveu, as cartas que ele recebeu, lá na África, na Europa e aqui no Brasil, nas regiões por onde ele esteve, no caso, o Norte, Nordeste e aqui no Sudeste. Então, toda essa documentação, juntamente com todos os livros que ele escreveu, isso tudo foi organizado e encaminhado a Roma. Em duas cópias, os livros, por exemplo, nós xerocamos e encaminhamos também a encadernação desses livros, duas cópias, juntamente com a documentação que já se encontra em Roma. Uma pessoa que viveu profundamente o Evangelho, que viveu aquela verticalidade da sua comunhão com Deus e a horizontalidade da sua comunhão com o próximo, sobretudo com os pobres, é uma graça muito grande para nós. Aqui consiste em vários passos que a Congregação dos Santos faz junto com o postulador e um colaborador. A primeira coisa é a validade jurídica, ver se o processo é feito segundo as normas jurídicas. Depois, se vai construir a Posizio. A Posizio é um livro, um dossiê, que vai resumir com uma metodologia da Congregação dos Santos Todos os Atos da Pesquisa de Ossessão. Padre Júlio, Maria, não parte, é chegado o momento de glória. O Teu nome para sempre há de ser relembrado na história. O Teu nome para sempre há de ser relembrado na história. Uma história de vida. Ele seguiu profundamente os passos do seu fundador, Padre Júlio Maria de Lombardi. Nós poderíamos dizer que estamos perdendo um homem santo, um homem da estatura de Cristo, mas eu não vejo do lado negativo da perda. Padre Temerval Alves Botelho, um dos grandes ícones. O esteio de nossa congregação, uma perda irreparável para nossa Igreja Católica. É um homem profundamente dedicado aos estudos, à pesquisa, à história, mas sempre em vista do Reino de Deus. Então, está deixando um legado muito grande. São 20 livros impressos, mais outros que ficou por imprimir. Então, deixou uma obra literária muito rica para todos nós. No seu convívio com o Padre Júlio Maria, o que mais marcou o senhor? Primeiramente, eu convívio com o Padre Júlio Maria durante seis anos, íntegros, né? Ele que me recebeu na portaria, inicialmente, e não estava inclinado a me receber, não. Pois, por causa da insistência de meu pai, ele acabou me recebendo. Uma vida de fé, dedicação, simplicidade, votos de pobreza. Padre Júlio Pessoa Franco, soube conduzir bem o seu rebanho. Aqui na cidade de Manhoaçu, pôde fazer história. Uma história de fé, dedicação, de compromisso com as coisas de Deus. Seguiu firmemente os passos do seu fundador, Padre Júlio Maria de Lombardi. Olá, Alfonso Helena. O estudante alto, eu tenho que fazer aqui, Mãe Menino, o seminário de uma história com a história de São José. Ele era muito zeloso, né? Preocupado com a tradição, preocupado com os bons costumes, com o crescimento das pessoas. E ele diria, vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar. E ele que sempre foi um homem missionário, trabalhador, seguidor do Padre Júlio Maria. O que mais me marcou foi o seu modo de falar do Evangelho, com a riqueza imaginária e aquela solenidade da sua voz bastante grave. E os seus bravos que ele dava lá, quando as coisas não iam muito bem. Não media esforços nenhum para visitar as comunidades, tanto a pé, quanto a cavalo e no Fusquinha. O pessoal de Manhoa Sul conhece muito bem o Fusquinha do Padre Júlio. A gente guarda essa lembrança do Padre Júlio. Ele construiu, fez juntamente com o Padre Jesus, a gente herdou. E como o Palioca tentou, dar aquele rosto, que até na época o bispo pediu que o fizesse, que a gente fizesse. Ele só era um homem autêntico, que viveu intensamente uma vida de oração, austero consigo mesmo, mas assim, tudo isso em vista da fidelidade e a vocação, né? E vem uma pessoa que viveu tantos anos aqui, então serve para nós de estímulo para compreender também o Ministério da Perseverança. Então, reconhecer o trabalho que ele esteve aqui nessa paróquia, agora... Mas pela rádio, ele comunicava muito mais distante ao evangelizar as pessoas. E também criou esse jornal Tribuna, porque ele achou por bem que esse jornal também levava a notícia de nosso Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas. Mas o homem que marcou a cidade de Manhoaçu com as suas obras. Manhoaçu nunca esquecerá desta figura santa, impoluta, um homem de Deus. É a verdade que ele que construiu esse grande aparato da rádio Manhoaçu, a MFM, da gráfica, da tribuna. Afinal de contas, é o homem que lutou pelas comunicações de Manhoaçu. O último emprego, a última função que eu exerci foi no jornal Tribuna do Leste, por 11 anos, na gráfica Expansão Cultural. E o que eu mais devo é que ele tirou eu da roça em 1966. E os sermões do Padre Júlio eram conhecidos, famílias lembram hoje, principalmente você, que tem a mesma idade do Padre Júlio, vai lembrar dos sermões. Os sermões eram os perfeitos para que o evangelho fosse pregado de uma forma específica para o bem-estar da família. A partir desse momento, que eu comecei a participar da cultura de Manhoaçu, com ele e Dona Ilza Campos Sade. Eu conheço o Padre Júlio desde 1972, quando nós fundamos o jornal Tribuna do Leste. Eu fui o primeiro redator do jornal. E de lá para cá, nós tivemos sempre uma convivência íntima. Eu acolhia todos assim, foi muito dedicado, muito estudioso, um bom filho, toda a vida. Você vê que é uma pessoa missionária, uma pessoa dedicada e a família está muito feliz com todo... Com ele eu convivi desde 15 de janeiro de 1953, o tempo de formação dele ainda de seminarista. Amém. Amém.